Alô, senhores vaqueiros, mais uma canção apaixonada pra vocês. Eu tô sofrendo, eu tô sofrendo demais Eu tô sofrendo, eu tô perto de você, porque eu não fui capaz. Com aquele amigo vou contar uma história, quem escuta hoje chora sabendo do meu sofrer. Me apaixonei por uma mulher bandida, a mulher da minha vida eu acabei de perder. Me apaixonei por uma mulher bandida, a mulher da minha vida eu acabei de perder. Eu tô sofrendo, eu tô, tô sofrendo demais Eu tô sofrendo, eu tô perto de você, porque eu não fui capaz. Eu tô sofrendo, eu tô, tô sofrendo demais Eu tô sofrendo, eu tô perto de você, porque eu não fui capaz. Essa mulher arruinou a minha vida, foi um beijo sem saída, já não sei o que fazer. Pegou cachaça pensando nessa ingrada, não deixo minha vaquejada para ficar com você. Pegou cachaça pensando nessa ingrada, não deixo minha vaquejada para ficar com você. Eu tô sofrendo, eu tô, tô sofrendo demais Eu tô sofrendo, eu tô perto de você, porque eu não fui capaz. Eu tô sofrendo, eu tô, tô sofrendo demais Eu tô sofrendo, eu tô perto de você, porque eu não fui capaz. Mas se você quiser, mulher, é só escolher. Fica comigo é vaquejada, se não for desse jeito, você vai me perder. Mas se você quiser, mulher, é só escolher. Fica comigo é vaquejada, se não for desse jeito, você vai me perder. Eu tô sofrendo, eu tô, eu tô sofrendo demais Eu tô sofrendo, eu tô perto de você, porque eu não fui capaz. Eu tô sofrendo, eu tô, eu tô sofrendo demais Eu tô sofrendo, eu tô perto de você, porque eu não fui capaz. Mulher sem coração Eu não vou mais querer você aqui Não me peça pra ficar Agora eu já sei Já descobri Que você não me perdi Eu não sei quem pediu pra morar comigo Ficar com você foi meu pior castigo Flores todo dia Para quê? Se a mulher que eu mais amava vou ter que esquecer Sai da minha vida, por favor A mulher que eu mais amava me enganou Eu não vou mais querer você aqui Não me peça pra ficar Agora eu já sei Já descobri Já descobri Que você não me perdi Foi você que pediu pra morar comigo Ficar com você Foi meu pior castigo Flores só do dia Para quê? Se a mulher que eu mais amava vou ter que esquecer Música Música Foi assim que aconteceu entre você e eu Um beijo Um beijo na faquejada Um beijo na faquejada Eu olhando pra você e você vaqueira Nem aí pra mim Eu fui me aproximando e você deixando Aí tudo mudou Até beijos eu consegui Me roubar Por você me apaixonei Vaqueira 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 Que beijo bom que você tem Vaqueira Que bom beijar você meu bem Vaqueira Que beijo bom que você tem Vaqueira Que bom beijar você meu bem É tão bom beijar você Música Foi assim que aconteceu entre você e eu Um beijo na faquejada Eu olhando pra você e você vaqueira Nem aí pra mim Eu fui me aproximando e você deixando Aí tudo mudou Até beijos eu consegui Me roubar Por você me apaixonei Vaqueira 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 Que beijo bom que você tem Vaqueira Vaqueira Que bom beijar você meu bem Vaqueira Que beijo bom que você tem Vaqueira Que bom beijar você meu bem É tão bom beijar você Viva 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 Vem vaqueira, vem vaqueira Vem casar comigo, deixa eu ser seu batisteira Vem vaqueira, vem vaqueira Vem casar comigo, deixa eu ser seu batisteira Ela correndo vaquejada já ganhou meu coração Derrubando boina faixa em corridas e morão Quando acaba a vaquejada corre pro meu caminhão Pra gente fazer amor em cima do meu colchão Já que estou apaixonado eu vou pedir a sua mão Vaqueira, vem casar comigo, deixa eu ser sua paixão Vem vaqueira, vem vaqueira Vem casar comigo, deixa eu ser seu batisteira Vem vaqueira, vem vaqueira Vem casar comigo, deixa eu ser seu batisteira Ela correndo vaquejada já ganhou meu coração Derrubando boi na faixa em corridas e morão Quando acaba a vaquejada corre pro meu caminhão Pra gente fazer amor em cima do meu paixão Já que estou apaixonado eu vou pedir a sua morra Queira vem casar comigo Deixa eu ser sua paixão Vem vaqueira, vem vaqueira Vem casar comigo, deixa eu ser seu batisteira Vem vaqueira, vem vaqueira Vem casar comigo, deixa eu ser seu batisteira Vem vaqueira, vem vaqueira Vem casar comigo, deixa eu ser seu batisteira Vem vaqueira, vem vaqueira Vem casar comigo, deixa eu ser seu batisteira Mais uma vez vamos respeitar as badeiras do nosso sertão